Alô, muito boa noite a vocês que acompanham o canal e agora duas partidas que vou deixar com vocês de gambito dinamarquês, Denis Gamet, também conhecido como gambito nórdico, gambito danês ou gambito do centro, então vamos lá, uma derrota é uma vitória né, ou agora uma vitória, uma derrota, que eu joguei recentemente e vou deixar também na descrição duas partidas muito bacanas, inclusive uma delas com o Emmanuel Lasker, que sofreu uma derrota com esse gambito. Vamos lá então, é 4, é 5, D4, já caracterizando o gambito do centro, o gambito nórdico e agora ele vem de novo com C3, ele quer, a intenção dele é colocar o bispo dele em B2 né, eu avanço o cavalo para F6, para atrapalhar os planos dele, ele também avança o peão para tentar espantar meu cavalo, e aí ao invés de fugir com o cavalo voltando, como muita gente faz, eu avanço de novo, ele tem a péssima a ideia de botar peão em F3, e aí quando ele faz peão em F3, ele deixa facilmente a bola quicando para entrar a dama em H4, com um belíssimo tático aqui agora, porque se ele avança o peão para G3, cavalo toma peão, H toma cavalo e dama toma torre, tá? Então ele tenta fugir agora ainda para o cavalo, para não perder o cavalo, captura o peão de F3 e nessa ele desiste. Essa foi uma partida recente que eu joguei. Vamos ver agora a partida contra o Ricardo Machado, acho que é esse o nome do colega, que participa bem assiduamente dos torneios dos grupos de WhatsApp. Vamos dar uma olhadinha aqui. tá aqui? Sim, aqui está. Aqui está a partida que eu joguei, o gameto dinamarquês. Vamos lá então, dar uma olhadinha. E4, E5, D4 e aí em vez de capturar o peão de D4, eu joguei D5, esse é gameto bem, segundo eu verifiquei aqui, ele captura o peão de E5, eu avanço para D4, ele avança F4 e agora ficou meio arriscado para mim com esse peão de F4 e C4 que ele joga, bispo C4 aliás. H5 de minha parte, para tentar deixar o negócio cada vez mais arriscado para mim também e cavalo F3. bispo em G4 para tentar cravar o cavalo e agora que eu recebo uma bomba que é o bispo em F7. Tremenda bomba que eu... veio para prejudicar mesmo. Em vez de capturar, eu jogo o rei em D7 e ele avança C3 para poder entrar com a dama ali em B3. bispo captura F3, dama vem para B3 e minha dama vem para tentar ajudar, né? Botei a dama em D7 para ajudar, mas agora... ele capturou agora o bispo que estava em F3, ele capturou agora o bispo que estava em F3, cavalo entra em H6 para tentar atacar o bispo e o peão avança atacando a dama, ok? eu volto para D8 com a dama, bispo vem para H5, né? Bispo das brancas, eu avanço o peão para D3, peão F5 da parte dele e cavalo, cavalo E5. Acho que o jogo não está muito bom para o meu lado não, eu tentei botar dois cavalos defendendo aqui em F7 e agora eu tomei uma cravada para... foi o início do fim agora. eu acho que o filho já estava bem atrás. Agora, ao invés de capturar a dama, ele já dá o arremata com a dama dele em D5. Isso, tomei um mate agora muito prejudicial. Esse foi... foi duas partidas que eu deixei com vocês de como que pode... pode ser... pode prejudicar se você não souber defender o gameto dinamarquês. Vou deixar duas partidas aí na descrição, tá? Forte abraço para vocês que ficaram até agora. Gameto dinamarquês, também conhecido como gameto nórdico, gameto danês ou gameto do centro, simplesmente. Ok? Até a próxima aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí